A cultura em Caxias, eles nasceram a partir de uma visita que o então secretário de Cultura, Antônio Feldman, fez ao Ministério da Cultura em Brasília, tratando de vários assuntos que estavam em andamento aqui. E na oportunidade, o fomentador e o criador dos pontos de cultura dialogou com ele e disse, olha, eu posso articular para ti a verba para tu abrir uma rede lá em Caxias. Montamos um edital, levamos alguns meses até ser aprovado e, por sorte, deu bem e se conseguiu chegar aos 10, que era a meta pactuada com o Ministério. Com isso, se começou a implementar os contratos. Foi um trabalho de mais de ano e meio tudo isso acontecendo. Foi uma história de implantação trabalhosa, mas que também envolveu muitas pessoas de Caxias se envolveram e começaram a sentir que era uma proposta interessante. A partir do conveniamento de todos os pontos de cultura, instituiu-se um conselho gestor. Esse conselho gestor é formado por nós, representantes da Secretaria da Cultura, equipe de objetivos e metas e também pelo financeiro, e um representante de cada ponto de cultura, o coordenador e também os seus colaboradores que participam. E a gente percebe a importância desse conselho gestor como uma forma de coesão da rede, de aproximação, de discussão, de socialização também do que está se fazendo, do que está dando certo, da busca de soluções do trabalho, entre o trabalho de todos, quando alguém fala e quando os outros participam, escutam, oferecem as suas soluções, enfim. Então, é um momento bem importante e eu acredito que o conselho gestor é um diferencial da rede. Da rede de Caxias do Sul, nós não temos informações de outras redes no Brasil que tenham mantido e tenham conseguido manter o conselho gestor. Nós temos uma reunião mensal que acontece toda primeira terça-feira do mês com a participação de todos. E é um momento de encontro e é um momento que realmente fortalece a rede de Caxias do Sul. Então, eu sou a Caliandra Troian, sou coordenadora do TEIA Cultural, um dos 10 pontos de cultura de Caxias do Sul. Nós nascemos, digo nós, porque nós somos, o ponto de cultura é feito por nós, em 2011. Então, nós temos dois focos principais de atuação. O curso de formação de agentes culturais, que forma profissionais e capacita-os para a área da cultura. E também o desenvolvimento cultural na comunidade, com o processo de descentralização e democratização do acesso à cultura. Sou Sandra Boneto, sou gestora do Ponto de Cultura Costurando Sonhos de Forqueta. O Ponto de Cultura Costurando Sonhos veio para ser o elo de fortalecimento da nossa comunidade. A princípio, quando ele se formou, ele era para a questão do artesanato, do turismo. E hoje ele tomou uma nova proporção. Em consultas com a comunidade, com as pessoas de lá, a gente percebeu que, além disso, ele também tinha a intenção de formar novas lideranças. A gente precisa de novos líderes para quê? Para manter a comunidade. Lá a gente tem salão paroquial, a gente tem festa do vinho novo, a gente tem associação de moradores, associação de senhoras e tudo mais. E a gente sentiu a necessidade que, além de ele oferecer cultura, ele também tem que oferecer valores de liderança comunitária. Eu sou o Fábio Brustolin, eu sou coordenador do Ponto de Cultura História nas mãos da Terceira Légua. A Terceira Légua é no sul de Caxias do Sul. Ela faz parte da primeira faixa de léguas, primeira, segunda e terceira, primeira faixa de léguas. Aqui temos uma rota turística que se integra junto ao Ponto de Cultura. Tem uma estrada aqui por onde nasceu o Caxias, estrada do imigrante. E o pessoal aqui gosta muito do que faz, que é música, dança, teatro. São coisas que existem aqui há muitos anos e a gente, com o Ponto de Cultura, tenta resgatar o que existia e tentar transmitir para os mais novos e a todo mundo que interessa. José D'Ambrós, o Ponto de Cultura é Música para Todos. Está situado no bairro Belo Horizonte, dentro do centro comunitário. Nós temos oficina de música para as crianças. Estamos com três turmas. E também o foco principal é a construção que foi de um estúdio público de gravação, onde os artistas já estão gravando o CD e, em contrapartida, eles darão shows para a comunidade. Iracy Marinho, sou coordenador do Ponto de Cultura Casa das Etnias. O Ponto de Cultura Casa das Etnias reúne grupos étnicos da imigração europeia. Os italianos, através do Grupo Misericolone, do Grupo Eco de Monte e do Círculo Trentino. Os alemães, através da Associação Cultural Germânica. Os suíços valesanos, através da Associação Valesana do Brasil. E os descendentes de poloneses, através da Braspol. Todos esses grupos desenvolvem, procuram desenvolver atividades étnicas, através do canto, através da dança, através da culinária, através do artesanato, através da fala das línguas desses povos imigrantes, para justamente preservar e resgatar e buscar desenvolver, propagar, todas essas características, essas peculiaridades étnicas desses povos, para que isso não seja esquecido, para que isso não seja abandonado, porque é uma riqueza. Bem, eu me chamo Leda Maria Saqueto. O Ponto de Cultura que eu represento é Vila Seca em Cultura. Sou coordenadora do Ponto. E o nosso ponto, ele está engajado muito à Festa do Pinhão, onde ela traz a cultura gaúcha. A tradição do Pinhão. E com isso, então, estamos engajados também no desenvolvimento da dança gaúcha. Nos comunicamos muito com o Clube de Mães, através do artesanato e do teatro também. Eu sou o professor Pica-Pau, represento o grupo de Capoeira Conquistador da Liberdade, o ponto de cultura capoeira que une. E essa instituição já tem 24 anos de idade, né? Então, é uma instituição que trabalha a resgate histórico dos afrodescendentes. Ela é uma entidade que também, assim, por mais que eu fale, é uma coisa que já faz parte da minha família, porque desde pequeno, comecei aos 12 anos a treinar capoeira, né? E até hoje o meu mestre ensinou. Então, visto disso, eu me transformei, então, em um agente transformador, que vai lá e resgata, vai lá na comunidade e faz. Eu vi no Santos, meu nome, e participo pelo ponto de cultura UAB Cultural, que é a União das Associações de Bairro de Caxias, a qual está vinculado o ponto de cultura. O ponto de cultura tem uma estrutura física bastante interessante para um público de até 300 pessoas sentadas, as salas de aula, um estúdio multimídia bacana. E a gente tem estabelecido a proposta a partir de núcleos, núcleos do circo, do samba, que envolve toda essa questão do carnaval também, de Caxias do Sul, da capoeira, e trabalhando bastante essa questão da vinculação da cultura popular. O núcleo audiovisual do Teatro Menino da Estação, ele tem o objetivo de capacitar e qualificar os demais integrantes dos pontos de cultura na linguagem audiovisual. Atualmente, a gente vem atuando também com toda a demanda de interessados nessa linguagem. Então, as aulas são oferecidas não só para os pontos, como também para o público todo de Caxias do Sul. Quando o Teatro Menino da Estação foi convidado a participar do edital dos pontos de cultura, um dos objetivos, então, foi a formação audiovisual. E aí, começamos a oferecer, então, gratuitamente, para todos os pontos de cultura, aulas de fotografia, produção audiovisual em software livre, designer gráfico, utilização das ferramentas do software livre Linux. O núcleo audiovisual TME, ele veio conquistando também um espaço de residência artística, onde os artistas que aqui ocupam o espaço e os professores que trabalham com a linguagem audiovisual foram formando o conselho gestor desse núcleo. O projeto do ponto de cultura, ele encerra em agosto de 2014. O encerramento desse projeto pretende realizar uma amostra audiovisual, não só para os pontos de cultura, dos trabalhos dos pontos de cultura, mas de toda a comunidade caxiense e também convidada da região. E a gente pretende, sim, continuar com o trabalho do ponto, mesmo sem o auxílio do edital, mas através de outras fontes financeiras, como patrocínio direto, leis de incentivo, fundos. Mas a ideia é que o espaço continue trabalhando com a linguagem audiovisual e que também dê uma atenção maior para essa questão de residência artística. Beleza. A gente gravou tudo. Isso é um al HOLO. Isso é um alugえ. Essasemblagem. Eu acho que que ele dá um alusquito a住a. É um aluso sub tendo. todo mundo eu recebe o counselor Obrigado ao Pai�,